Oi meus amores, começando mais um videozinho no canal, tô com a voz fanha hoje, não sei porque minha garganta tá muito ruim Vou gravar meu dia pra vocês de hoje, então gente, por favor, se vocês gostam de vídeo assim, deixe seu like Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, o like é importante que o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo E vai compartilhar mais do meu conteúdo com você, tá bom? Então é isso, tô querendo crescer muito aqui no YouTube, preciso muito de horas assistidas, então assistam os meus vídeos até o final Gente, me ajude aí nessa tarefa, tá? Conto com a ajuda de vocês, eu posto e vocês me ajudam aí, tá bom? Porque não é fácil postar não, gente, tá um trabalho danado, tem que editar, tem que gravar, muita coisa Mas eu gosto, então, gente, me ajude aí só a gente bater as horas assistidas que a gente precisa, tá? E não se esqueça do like, o like também é muito importante aqui pro YouTube, tá? Tem muita gente nova chegando por aqui, que eu percebi aqui no canal Então, sejam muito bem-vindas e bora acompanhar aí minha trajetória, tá? Aqui eu posto vlog, posto vídeo de cabelo, posto arrume-se comigo, posto várias coisas aqui no canal Meu conteúdo basicamente é esse aí, tá bom? Então é isso, posso indicar no produto também, testando produto Que vai sair vídeo testando produto pra vocês, se não me engano, amanhã, que hoje é segunda Eu vou colocar a data aqui pra vocês, hoje é segunda-feira Aí eu vou colocar a data passando, se não me engano, hoje é dia 4 Enfim, várias coisas, gente, então bora acompanhar meu dia Desculpa, minha avó, essa desse jeito que minha garganta não tô no cabelo A gente tava dando Uber aí essa hora Aí eu tava filmando um pouquinho da cidade pra vocês Que eu fui conhecer junto com vocês, que eu não conhecia nada Nem pude filmar muita coisa porque eu precisava conhecer, né? Aí se eu ficasse filmando, eu não ia conseguir conhecer Gente, tô gravando esse vídeo e minha garganta doentando Não tem ideia, esse aí é um shoppenzinho Depois a gente foi andando, paramos pra comer alguma coisa Aí comemos Filmei um pouquinho pra vocês eu comendo Eu tomei dois sucos, tomei um de hortelã com abacaxi E tomei um de goiaba Eu tô, ultimamente não tô comendo muito bem não, gente Eu não tô me sentindo bem Aí eu tô comendo muito pouco, nossa Aí depois a gente foi na loja Aí de calçado Ela ficou olhando o calçado e não comprou não Nem eu, nem ela comprou Gente, eu achei linda a sandália Não tô conseguindo gravar muita coisa pra vocês, eu creio Porque eu tô conhecendo aqui ainda, eu não conheço, né? Então, eu tenho que tá olhando Eu tenho que tá olhando, sabe? Depois eu tenho que aprender a andar aqui Aí eu achei bem linda essa loja da Havaiana Achei muito bonita Muito bem enfeitada Aí a gente ficou andando Mais um pouco Ela tava me apresentando no centro e também resolvendo umas coisas dela, né? Ela tinha pra resolver E a gente foi andando aí, eu vi a praça Eu falei, vamos na praça? Aí a Flô falou, vamos Aí eu tava voltando todo o caminho Achei linda pra daria também Pra gente passar lá na faixa de pedestre, né? Ela toda bonitona Aí, gente Vamos lá que nós vamos filmar os pesquinhos Então vamos Aí o que que a Simone falou? Tira um monte de foto, tem um monte de árvore lá Viu, Simone? Você vai ver esse vídeo? Você vai ver meu vlog? Vim no parque, é onde? Tem um monte de árvore Sabe, esse foi o primeiro dia que eu saí É... Dar um tempo no relacionamento é muito complicado, gente É muito complicado Passou um milhão de coisas pela sua mente Aí mostrei um pouco pra vocês dessa praça Achei bem bonita Aí a gente ficou andando aí pela praça um pouco Aí tiramos várias fotos Tirei foto também, mas não gostei de nenhuma foto minha Porque eu tô bem acima do meu peso, né? Então não tô gostando de nada E aí E aí E aí E aí Mas o filho vem aqui Vem? Vem? Vem aqui Segui Segui filmando Segui filmando Tá, tá filmando Pega ele ali, que grandão bonito Ai, mesmo Que lindão Caraca, agora ele tá se escondendo Fiz a mãe, grandão esse daqui Deus que me... Nossa, que lindo Vou tentar dar zoom Aí, ó Tá, tá aparecendo Nossa, que lindão Ainda bem que não é só eu que gosto de foto, ó Ai, que linda A gente veio aqui, bora Eu tô passando por aqui A gente veio aqui no parque A gente coletiu uma foto, brincando E agora estamos indo embora Embora não, né? Tem 100% Ai, gente Tô numa gripe Que só Jesus Por isso que eu tô assim Desanimada no vídeo Mas é isso Bora Ai, gente Pega a voz Vai-se embora Por isso que eu engordei Eu só tiro foto de rosto Tiro foto de corpo não Porque corpo fica horrível, gente Aí eu que me virei, não tem? É muita gente Muita? Olha ali O corredor de gente Você vai, pode ir lá Tá a mesma coisa Você vai, pode ir lá Tá a mesma coisa Todos, tá a mesma coisa E amanhã você volta Tá a mesma coisa Todo dia de domingo Tá amanhã assim? Tá a mesma coisa Ah, os ônibus Ali é no parque Olha que banco do Brasil diferente Muito chique Diferente, né? O banco do Brasil lá em Curapari é diferente Você tá por causa da vidra? É Bonito? Achei bonito O que é que tem aí de bonito? Deixa eu ver se eu... A tia line, né? Mas eu não comprei uma salureira 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 Aqui você tá Se inscreva no canal. 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 Não se esqueça de deixar o like, gente. O like é muito importante no vídeo, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vai ter mais um videozinho de mercado ainda, tá? Então é isso. Tô bem com todo tipo de conteúdo aqui no canal. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E eu se inscreva no canal. Tchau, eu tô incentive você, tá? Tchau, tchau. choices, aí ... Obrigado.